Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nesta manhã de sábado, por volta das 9 horas, aconteceu mais um acidente de trânsito aqui na nossa cidade. Desta vez, no cruzamento entre a rua São Lourenço com a avenida Campos Salles. Segundo informações do condutor do Vectra, o Marcelo Honório dos Santos, de 25 anos, ele descia pela avenida Campos Salles quando, no cruzamento com a rua São Lourenço, ele não teria enxergado a motocicleta devido ao ponto cego da ponte do rio São Lourenço, momento em que acabou acontecendo a colisão. A Joselaine Fernanda do Amaral, de 25 anos, que era condutora da motocicleta, foi socorrida pela unidade de resgate do corpo de bombeiros com escoriações leves. A polícia militar compareceu ao local e, nesse momento, faz todos os procedimentos e, inclusive, o boletim de ocorrência. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.